O homem, você me conhece? Você me conhece? Não. Eu tô aonde? Júnior. Supermercado. Você pediu o que pra mim? Pediu um arroz. Um arroz. Um arroz, certo? Você me pediu outra coisa? Não. Você me abordou lá na cançela, você me pediu o que pra mim? Uma palavra de arroz. O que mais? Um ônibus. Um ônibus foi? Gente, é o seguinte, quem me conhece sabe, tá aqui. Ele não me pediu dinheiro, não me pediu cachaça, ele me pediu alimento. Tem dois filhos, não é isso? Qual o nome dos seus filhos? Leliana e Júnior. E sua esposa? Ana Cris. Ok. Se você puder fazer uma boa ação, você faça. Ok? Então. Deus te abençoe, viu? Amém. Pega a sua cesta e vamos lá pro caixa. A nós todos, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto.